Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu, por estar gravando mais um vídeo, pela nossa saúde, pela paz, pela felicidade, por nossa família e principalmente por ter vocês aqui no nosso canal, gente. Muito, muito obrigada! E você que não me conhece, que é novo no canal, sejam muito bem-vindos primeiramente, tá gente? Eu me chamo Camille Motos, tá bom? Mas pode me chamar de Camille, Camilinha, é o jeito que vocês quiserem. Gente, mas não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá bom? Igual eu falei que vocês, pra quem é novo, se inscreve aí, quem não é inscrito, por favor, e se inscreve pra gente chegar a 200 mil inscritos, gente. Vamos lá, nos ajude! Gente, e o vídeo de hoje é um vídeo que vocês adoram, que eu sei disso, que é vídeo de compra do mês, ei! Que eu amo gravar pra vocês. Gente, e no vídeo de hoje, né, a gente veio aqui fazer no supermercado PagMenos, que é aqui na nossa cidade, né, Carmo do Paranaíba. Então vamos lá, bora pra chupar a compra! Mente, dá oi, mãe! Oi, que bom! Dá oi, pai! Oi, gente, tá joia? Tudo bem? Vamos entrar então? Bora lá, Camille! Ei, ei! Camille, dá uma borrifada na mãe agora, né? É, uai. Matar um pouco de gê. Agora a gata. Deixa eu pôr nele. Camille, eu tô com dois patinete que tá no prego. Amarrado de arame. Aqui, chinete? É, aqui, ó. Ah, o shampoo seu? Mas o meu, ele é de cacho. Mas eu não tenho canto. Pra cacho? Ajuda lá, mãe. De dor. Mas o meu cabelo, eu não tenho canto já. Eu não tenho canto já. Peço pintor uma dúvida aí. O que que tá rolando? É porque não tem condicionador. Pra cabelo cacheados? Não, não. Não, tá aqui, ó. É. Aí, ó. Tá um bicho da acesa. Não é, Ney? Oi. Pera, pera aí. Pô, pô. Vamos lá. Ah, e aí, Camille? Gente, meu pai tá pegando o meu, então toma. Ah, é um filézinho que faz parte da nossa rotina, Camille. Ah, só tem que pegar o que é nega, senhora? Nega, tinta. Pra pintar a muleira. Tá meu horror. Olha o bichinho, né? Esse é a Nuguete. Pra passar na cabeça, né? Tá vendo? É mesmo. Eu falo com você pra você passar daquela mais braba aí, você não gosta, Ney? Não. Esse manchar fica mais feio, né? Mais feio, depois não sai. É. Tem que cagar mesmo, depois nós da segmento aí. Qualquer coisa que você quer, Camille? É o passão. Achou? É o passão e marrom. Olha o meu tênis pé, Camille. Beleza. Agora o chiné, que o meu tá amarrado com arame, Camille. Felipe, perigo embarazando com esse capim? Tá. Agora você come perigo embarazando com esse capim? Eu, eu, eu particularmente, eu gosto é que as veimei, né? Eu não tenho dele aqui, não. Não tem, não tem. Né? Entende? Entende, assim? Deixa o papai dele plantar esse aqui. Eu gosto desse aqui, Camille, ó. É branco, né? Não, só lá do branco, não. Tá falando que gosta desse modelo. Tá o mesmo preço que ela no Martin Luther. Mesmo preço. Vê se nós acha dela. Ah, esse aqui. Achamos ele. É esse, Ney. Demuneração. Quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e quatro. Tá grande. Quarenta e três, quarenta e quatro. É isso. Ué, é o mesmo esse aqui hoje. Não. É? É oito. É, é mesmo. É o mesmo. É o mesmo, Camille. É o mesmo. Então vamos lá. Ah, esse aqui tá o mesmo preço, Camille, ó. É mesmo, eu acho que eu vou pegando pra mim. Porque tem que ter quando eu tô lavando, tem que fazer tudo. Peraí, Camille, deixa eu experimentar, ver se você tem, vai prestar. Não é, tá? Vai tirar a budinha? Vai voa, o motente é tão feio, senão, ó. Vamos ver se o urubu vai baixar aqui, peraí. É mesmo. Então pode me tirar. Agora é o pé mais bonito da atualidade, vai entrar em ação, gente. Deu. Perfeito, amei, galera. É esse mesmo. Vai ter uma beia preta na cabeça, você gosta que eu tô fedendo, né? É, tô fedendo. É, tô fedendo. O que é, Camille? Eu tenho o rosa, então eu vou pegar o arco ou o arco ou esse? Vai ter que falar um pouco mais baixo, viu? Mais baixo? Ó, mais alto, desculpa. Gente, eu tenho o rosa, mas tá fora aqui. Ô, dona Eva. Aí, eu não sei se eu pego os dois ou se eu pego um. Ah, não, pega dois não, né? Eu não sei qual desses que eu pego, é melhor, né? Não sei se eu pego os dois. 44. Gente, escuta aqui, vocês que querem me mandar presente, é, por sapato aberto é 35, 36 e por sapato fechado como tênis, sapatilho, é 37, viu? Você tá muito oferecido, não é, Galma? Vai ter que ser 36. Ou é porque o pessoal pede muito esse comentário? Hã? É porque o pessoal pede muito esse comentário? É, porque pede muito. É? Olha, um real. Hã? Um real. Aí, ó, que que a arroceira tá de hoje, gente, ó. Sementes. Quando a gente mudar, Camille. É barato um saquinho que lá com ela. Meu Deus, eu tenho que ser 38. 38? Então, corrija o número de camelo. 38 você tá calçando? 37 e 38. Camille, você com 18 anos vai calçar 45, 46. Nossa. Mas quem manda fazer sapato pra mim? Não é, Ney? Grande. Mas eu não posso fazer nada, porque é meu pé que cresce. Só tanto que você tá comendo. Eu, Cássio, não tem sim? Oxa. Papai, eu posso pegar uma fina? Não, lá na fina nós pegamos. Aqui? Aí, pode. Vou pegar. E aí, Ney? O Camille vai escolher o shampoo dela, né? Ah, é? Eu tenho, né? Você tem? Eu tenho. Eu também tenho, né, Ney? Meu tá beleza. Meu cabelo é sabonete mesmo, gente? Sabão de coco. Sabão de... É. Sabão de soda. Aí, ó. Esse? Esse? É. Qual que você vai levar? Qual que você vai levar? Então tá. Eu peguei dois toques, Camille. Entrar nesse processo, tá? Com a sua relatação. Eu. Agora nós vamos mudar de carrinho, Ney? Não dá, porque esse aqui fica tudo de limpeza, né? Porque eu hoje vou colocar o coiso, mas ele vai comprar. Aham. Tá, e eu vou pegar o shampoo e o shampoo e o shampoo. Ah, é? Vamos pegar o shampoo e o shampoo. É? Eu vou deixar com você, Camille. Mas eu não tenho mais. Não tem essa não, né? E aí? Dá seda que eu não gosto mais? Deixa o meu cabelo ser doido. É, né? Hidratar. Hidratar. Tá, minha. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou comprar um pote daquilo pra mim, que eu gosto dela. E você fica com medo que ela está em casa. Aí, ó. Já gostei. Eu adoro esse daqui, ó. É, porra mesmo. Aí, eu dou licença. Um shampoo desse aqui, ó. Aí você vai ficar com isso e vai passar o seu pra cá, meu. E ela fica com o meu. Ah, mãe, hein? Bora puxar o tendo alegria pra frente? Vamos. Nós tá empatando a entrada aqui. Passa de dente, nega. Precisa. Aí nós sempre pegamos esse colgate, né? Esse aqui, né? É. Olha, nego, você tem que estar mais barato que eu não compro. Ah, olha. Aí, ó, gente, ó. Vale a pena mostrar, ó. Seis e noventa e cinco. É da tamanho família, né? Cinco e noventa e cinco. Ah, cinco e noventa e cinco. Desculpa. Oi, Camilinha. Tá muito cheiroso. Ué. Tá muito cheiroso. Esse pego? Vou comprar três. Na casa tem duas. É. Dá pra nós escovar demais. Ó, pega o dedo esse mês, Camilinha. Nós não comprou, né? Não. Três? Pode. Nossa, recende. Tá precisando de sabonete, né? Ué, eu acho que não tá bonito. Nós comprou um fardinho mês passado, né? Tá comprou um fardinho mês passado. Então leva só esses três nós experimentar agora. É, só esses três. Vamos puxar o bonde pra frente. A gente costuma vender, que é fácil fazer mociante, né, Neide? É verdade. Então vamos lá. Se quiser, eu vou só levar. É. Tá, isso daqui é... E uma Camila, tá observando também, gente? Esse sabonete aqui, ó. R$1,49, né, Camila? É. Nós estamos achando as coisas aqui mais barato, né, Neide? Do que no atacadão que a gente fazia lá em patos, né? É mais barato. O proprietário aqui tá de parabéns, viu? Vamos lá. Vamos lá. Ah, Ana, mas é pra empreender assim, né? O que que é isso? É um cheirinho. Colocar no vaso? É. Ah, é R$1,20. É as pedrinhas, né? É pedrinhas. É. É bonitinho demais. O mais vendido é... Não, mas ele vem com o sortido, né? O mais vendido é esse aqui. Vamos levar um dele? Vamos levar dois? Não. Tá muito, mano. Tá. Tá. O mais vendido é esse, Camila, Lapa. Ele é de acordo com o que eu descargo, né, Neide? É. E eu lá em casa eu descargo só de noite, gente. O resto é tudo de um terreiro. O resto de... E ainda tem um tutti-frutti, ó. Ele tá R$1,20. R$1,20. Barato, hein? Muito bom. Aí explica pro pessoal aí como é que você usa ela, Neide? Ó, esse aqui é o... A pasta, né, de amaciante, ele rende até 15 litros. Fala um pouquinho mais, ó, por favor, Neide. Fala nada. Ah. É uma pasta que vem aqui tendo, amaciante. Certo. Aí você coloca água, você vê. Aí aqui tá explicando. O dia que eu for fazer, eu vou fazer o vídeo, eu vou mostrar. Ah, certo. E rende até 15 litros. 15 litros. Ele custa R$23,90. É, no fim sai mais barato, hein? Quanto é essa aqui de... Quantos litros que ele é? 3 litros. 3 litros. Custa R$10,00. É. Aí você vai fazer 15 por 20. Por 23. Sai muito mais barato, Neide. Mais barato. Parabéns, ó. Tá zelando nosso... Paprimônio. Nosso poço. E aqui é bacana que tem hot fruit, né, Neide? Tem açougue. Tem de tudo. Esse é o quê? Ah, nada. Na roça a gente usa mal, mal, não vejo, galera. E um detergente. Limpa-domínio faz parte. Aquela fogão-além lá, né? Ó, R$3,20 limpa-domínio. Aí aqui, ó, tem que cavar dois, né? Não, calma. Isso, eu vou... Depois vou usar um pouco de limpar o carro, Neide. Viu? Então, pode levar outro. É. Eu gosto de limpar o carro, eu. Detergente a gente comprou galão, né, Neide? É, deu galão, não. É, não sei se aqui ele vem com 15 litros. Porque lá vem 10 litros. 10 litros? 10 litros. Certo, certo. Aí agora eu vou mexer, né, porque eu tinha lá dois, reserva, eu não vou levar. Aham. Ó, ótimo. Tá bom em pó? Tá bom em pó também eu não vou levar, porque eu comprei o pacote de 10 litros. Ô, gente, eu só comprei aqui pra parte da ordem de frutti, padaria e açougue, tá bom? Pode ser? Tá bom, com certeza. Aí nós vêm fazer a couve primeiro e depois nós vêm cantar. Ok. Olha. Minha mãe, mas meu pai comprou, né, eles compraram e entraram, né? Já almoçou já? Já almoçou. Já. Depois nós chegar lá, ó, que nós fomos guardar as compras, no vídeo das compras, nós vamos almoçar, né, Camila? Eu mostro também. Olha, mãe. Olha pra levar. Então o segredo que o meu pai te ensinou, né, pra colocar no feijão almoçado, pra não caruchar, né? É o pimenta do rei. Não, só sei contar lá em casa. Ah, eu já contei, mãe. Mas o que é esse cardiótico? Não, é de acordo com o preço. É tudo nesse preço? Fizeram que é o cardiótico, hein, Ache? É o cardiótico. Cardiótico. É com o corda, irmão. Ah, é o licor. Eu não sei se o óleo barateou, mas aqui também dá uma barata, né? Dá uma barata? Né? Mais uma vez, parabéns, Ivo. Arroz, nós vamos levar três pacotes, né, Ney? Três pacotes. Deixa eu chungar pra você, Camila. Vamos levar o Gustavo Lima. Cadê ele? Tá aí? Não, tá só para o Vasconcelos, que é o cara dele. O Vasconcelos tá a 26 reais também. A Mendoína em casa tem pra nós fazer pra lá lá, viu? Tem? Dois pacotes? Nós tem que comprar um rodo. O Vasconcelos tá muito rodo. Tá? Muito, muito. Aquele rodo que tinha uns dois animatinhos aí, ele comprou aqui. Ele fez esse tamanho. Então, vocês estavam usando, não? O outro ganha tá dois anos? Ai, não. E você sabe que você ajuda o Samanho direto, hein, Camila? Ajudo. Bombeio. Parabéns. Pegar na bocheira? Bombeio não, Camila. Bombeio tem também. Assim aqui agora. Pega o caminho melhor. Vamos lá que o trenzinho de alegria. Misericórdia, açúcar que não tá podendo passar perto. É um pedaço. Não pode pagar, cara. Credo. Deixem reais. Com a casuça o mesmo preço? Tá barro. Gente, eu vou levar o rodo. Não, pava açúcar a oito reais, hein? A oito reais. Rodinho em si? Achou, Camila. Aê, ó. Bora, Camila. Pegou um rodo? peguei um rodo e um rodinho porque ela é em casa nós a gente não acha o rodinho do Gernudo comprar aí você achou hoje aí eu não achei hoje aí o rodão o rodão ok ó a vassoura não né não lá tá beleza ainda dá para aguentar o sabão em barro você não compra né você faz né de limão nesse dia para trás até o vídeo aí né aham ela já fez beleza vamos pegar aqui lá em casa Camila eu gosto de ir em casa esse? não lá ó o de colorido aí ó tem uns coloridos ah não tem toainha você arrumar dentro do carro não? tem aí olha aquela nossa cadê ela a gente cadê no carro? a nossa é lá dentro do carro tá? mais tantos não esse daqui é para ir para casa lá em casa não tem né pode ficar e leva esse aí eu liguei o frecha tá melhor né é então se tem que é barato né olha você vê ó dois reais por quanto? quatro hã? cinco reais ah mas cinco é esse grande colorido ah não tá certo esse aqui é franelinha esse aqui é franelinha tá certo negros ó é papel alumínio eu comprei também né não? isso papel filme aqui acho que trinta reais mas é muito né é é eu não vou usar esse franelinha papel filme aqui tá vendo que vem trinta metros ah quatro e cinquenta quatro e cinquenta quatro e cinquenta esse aqui é trinta e oito mas deve uns quinhentos metros né quinhentos metros tá vendo que nós vai usar pouco mas vai levar esse aham bom demais é muito barato trinta reais um tapete desse? ainda bem que essa mãe tá uma caixa cheia lá não hahaha vamos seguir em frente é é guardanapo você vai levar não? não ah não não acho que eu tenho lá tem? ah mas isso aqui é pra tratuar né eu tô tudo contrário não 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 é mesmo que eu te falei ó o que? é pra escovar os cavalos quando nós mudar ah não vou mudar primeiro ter o cavalo pra nós escovar né hahaha eu desco e desco ai ai eu ansiedade puxa papel higiento que eu não vou levar certo mas comprou fardo com quantos rolinhos você comprou? sessenta né acho que foi sessenta e dois mas não vai levar pode buchinho eu vou levar lavar vazio é eu vim com quatro buchos aham tá cinco e quarenta e nove é e aí vai muito da marca né Ney porque tem outras marcas que é mais barata ela é dois e cinquenta essa bucha ó ela é dois e noventa e nove barata aí ó dois e cinquenta né Ney que essa bucha pegou né dois e cinquenta e aí Camila quem você tá namorando aí? ah um fardo em hoje? quanto que vem? treba seis beleza não gosta desse trem não mas ué pai eu gosto aqui é de capim também ah tem também não 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 você já comprou desse aqui? opa meu você já comprou desse aqui e aí Ney qual que foi o próximo prejuízo? com a dor fazer cafézinho ah é? o nosso já tá meio embaçado esse aqui não é prejuízo não café é bom né? ó cê sabe o que fazer café é bom é pra ciência? por quê? cê vai lá depois rumo no fogo baixo deixa o café coando devagarzinho é esse que é o segredo do café ó agora cê vai com pressa né? agora cê vai com pressa ahahahahahahahahaha aí quanto pessoal quando vale um fardinho desse? 8,90 é é barato uns 50 né? vem eu vou pegar morango é duas gelatinas de morango por quê? eu vou fazer mousse de morango então eu vou precisar de morango é dessa gelatina de morango e vou precisar de sem sabor também porque eu vou fazer a Maria Mole leva mais gelatina que tá muito quente no caso tem umas 4 lá tem? ah então não é só 4 aí a gelatina tá 1 real né? é muito bacana sinceramente tô muito satisfeito com os preços aqui eu vou levar 4 sem sabor também ó certo beleza a sem sabor é 3,99 ok aí eu ainda vou levar farinha de coco essa que tá mais barata ok parabéns pela escolha ah e o senhor lembra eu falar que eu ia levar leite condensado e creme de leite? moderadamente pode que olha o preço do leite condensado é caro muito caro ó vou levar 3 creme de leite creme de leite 2,49 não garanto? é leite condensado leite condensado leite condensado quando eu comprava esse leite condensado aqui é 1,99 1,99 não tem muito tempo e vou levar 3 leite condensado também certo beleza ótimo nossa dieta agradece nossa achei que era 9,95 ah seu sonho sonho seu bala de canela Camila pra nós quando tiver rodando o carro nós chupar né você gosta de café? essa é quanto? 10,95 é é maneiro pegar um de canela né se tiver daqui as antigas aí ó essa aí é ó essa é de bolinha né beleza é é essa aí tá ótimo vamos chupar não tem da outra não não você sabe qual que eu tinha falado né não tem pode não tem chegou nele não ah é vamos lá vamos dar a volta lá agora esse departamento doce né nego não 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 paçoca nós temos paçoca que nós temos é aqui é sessão de bolacha e de de suco né Camila é olha aqui tem um camarada o que que é isso? deixa eu te falar olha aqui tá vem 90 vai certo vem esse daqui que é zero de cacau é de cacau o que que é isso? toddy esse daqui é o toddy normal e vem com copinho não é dois copos e um toddy que vem é não vamos ver se vem deslacrado peraí negro não vem deslacrado né não não esse aí é 19 né é olha o tanto que o outro é melhor ó vem o que você precisa que eu tô por 10,90 né você já pegou miojo já pegou bala já que você queria de café vamos fazer uma cartilha se você quer na incorporação conta o copo Camila por isso que eles rumam o copo de chamativo assim ó é eu posso pegar o copo mesmo? não eu vou te dar uns ali não tem muito copo lá ó o bolo vai tomar leite né que a caneca da Camila e mota hã muito gostoso o leite Saman tinha chamada aqui que que é isso? é biscoito doce ah é? cadê negra bolachinho vai levar não? acho que tá com a frente ainda não é aquela torrada que nós gostamos não tem dela aqui não? não olha ó não tem maravilha não tem? não ó se você ver aí você pega o que você quiser aí não tem não ó estamos caçando aqui pessoal não tem né Ney? não não tem então fechou e aí dona Camila ó ketchup é ué o bom é o braba hã? não né é pode ser ué quer levar dela? não tô te perguntando se é dessa não é que é branquinha você gosta de tomar café? não tem não tem não né quem você pegou Camila? ketchup? é 5 reais ketchup grande aqui é com sua mãe vai na frente dona Esvane dois dá dois dá tá bom a gente vai empurrando carne aqui iiii macariones macarrão é só um picacho que eu vou levar porque eu 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 levei ali posso acabar esse ninho? esse rodar você vai levar aí ó eu posto no dentininho pra mim fazer é é essa não coloca a água ferver aí arruma o coisa na travessa deixa pra você arrumar na receita você mostra o canal pessoal é eu vou levar é com certeza vou levar o trem também gente pra gente fazer isso o 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 e mais é assim uma boa É uma pururuca? É uma pururuca. É só fritar ela, não? É só fritar. Eu acho que é. É. Eu não vou levar. Eu comprei a gente pra casa. Eu vou levar a gente pra casa. Ah, você vai levar a gente pra casa. Ah, você vai levar a caldo de quinoa, né? Não. É. Só me desfrega a roupa. Já. Com pernete? Vou levar uma com pernete. Uma sem pernete. Olha, cheio de carrinho pra estar, pra senhora passar. Você tá levando um de cada, então, Ney? É, um tá. Pra gente ir com o fermento. Beleza. Último corredor, Ney, ganhos das verduras? E aí, Camila? Fermento pras rosca? Não, não, não. Ah, tá olhando aí. Petisco. É pra gatinha. Vamos encostar aqui e deixa o pessoal passar. Vou levar duas, porque ela... Camila, você vai levar duas, então? Duas, pra gatinha. Eu gosto muito. Certo, beleza. Muito bom. Então vamos lá. Aqui pula, né? Ah, isso aí é. Departamento de brinquedos. Vasilhas. Aí, a Sama falou aqui, arrumou uma vazia do seu, ó. Não, o potinho que eu falei, eu vou arrumar a próxima, eu vou ver tudo aqui, ó. Ah, esse aqui é bom, ó. Esse aqui é o originário. É, ó. Quando pode. Cabo muito, Camila. Bebeu café. É bom que cabe muito. Uh, olha. Tchau, tchau. Hum, chique, hein? Ferrado, você toma água? Não sei, eu não sei preço. Tá sem preço? É só um 10,6? Ah, não, é mais. É mais. Ó, 6,95. E depois que você serve, vai ficar desperdiçado. Vai, porque eu não acho. Tanto de cobre desse tem lá em casa. E vela? Vela lá tem, não tem? Vela tem. Ó, pai. Oi. Garrafa não tem naquela, Neide? Não falou que comprar. Não, não tem a ver com a ferida, não. Mas não é lá, falei, se fiz com a impressão? Lá, é, leva um pouco. Não, mas lá em casa tem, hein? Não, só tem a vela. Não, não tem a vela, não tem onde tá. Tá dentro da caixa impressora, lá tem. É. Aí, nego, eu vou levar a lâmpa pros pintinhos. Da copa, vai levar? Nossa, eu tô comprando dela R$5,00. De R$60,00. A mais fraca. Aqui ela tá R$4,00, ó. Então, eu vou levar... Vou levar umas quatro, dela. Pros pintinhos, pros ganchos. Os ganchos que ela tá tirando, né, Neide? É, amém. Ah, menina, tá com T lá, com problema, né? Aí, eu fico micro-ondas. E pega uma tomada também. Dá outra, daqui é compridinha. A do lado dela tem, do lado é que você pegou, ó. Do lado, no cantinho, no cantinho. Não dá vazio, o que que eu vou... Isso. Agora eu preciso do macho também. Pra eu me ligar a lâmpada lá pros pintinhos. O que que é o macho? Vai lá pros ganchos, né, Neide? Que tá tirando lá na chocadeira, né? Beleza, pode arrumar aí. Tá duas ou mais? Tá duas. Quer mais? Não, aí é só. Faltou a tomada mágica. É, essa aí, beleza. Só aí, ó. Show. Camila, agora é o departamento saudável? É. Verduras, frutas. Maçã quase zerou lá, né? Maçã zerou. A gente sempre gosta de ver televisão. Você pica ela pequenininha, né? Vamos lá. Nós vamos assistir televisão e vem comendo, não é isso? Ah, aqui abo. Beleza. Tarta verdinha. Umas bananas, né? Bananas, ó. Aí como a gente quase gosta de banana, aí. Já acho que não ia levar só duas pentes. Da prata, né? Aqui outra, aqui, ó. Ó. Umas bananas bonitas, né? Tá bonita. Quatro reais o quilo dela. Ah, e aqui vende umas broas de marte de queijo, né, Neide? Depois nós vamos mostrar na padaria, ali, ó. Um cafezinho fresco é uma delícia, né? Tem. Tem. Banana pra fritar? Pode. Pode levar uma pente, hein? É, foi. Ah. De uva? Que que tem? Só sai do país, né? Não, 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 só sai do país, né? É de doce? É. Ele é forte. Aí, a banana pra fritar, né, Neide? Tá. Marmela, cinco reais. E aqui tem que ser igual, sabe? Não, mas não precisa levar, não. Vamos. Não, eu tô levando aquela ali. Tá do céu. Tá bom. Ó. Leve pelo menos a penca dela. A que tem lá em casa dela? É. Ah, então, beleza. Tem. Levar, tampouco. Maçã, que você tem, né? Maçã. Aí, as maçãs, você tem critério pra escolher ela, né? Pra ficar mais docinho? É, maçã. A gente tá bem escolhendo a carne, você não defeito. Eu gosto de escolher as mais vermelhas. É. Eu acho que elas são mais doces, ó. Doce. Ó. Chique, né? A camischa escolhendo os pão lá, vou lá nela. E aí, dona Camila? Onde for? Mano lá. A gente faz a camischa. Entendi. Então leva aí. Então vai levar, ó. Fecha aí. Ah, tá. Aí, pessoal, ó. Quem já experimentou, ó. Bruna de mar de queijo. Isso aqui com café quente é bom demais, ó. Né, dona Camila? O que você tá cenando aí? O, a... O que você quer do amor? Ah, é a qual dessas que é? Essa. Olha o paraíso, hein, Camila, ó. É, ela tem recheada aqui dentro. Ó. Cada biscoito caseiro, hein? Olha esse biscoito de queijo. Que monstro. Bolachinha. Ô, Pai. Ah. Eu vou pegar duas bandejas de presunto com mussarela, sabe por quê? Aham. Pra gente fazer uma lasanha. É, e tem misto também pra fazer lá. E também pra fazer misto também. Então pede a moça, né? Ah, é. E o... O macarrão. Então pede a moça, entendeu? Tá. E aí, nega preto? É. Peguei duas... Perolinhas. Perolinha. Perolinha, macho e queijo. Muito bom, com cafezinho fresco, né? Ótimo. O que você vai pegar aqui agora? Pepino? É. Pepino pro meu canarinho. O segredo do pepino é o mais verdinho e mais fino. Mas não tá bom, não. Tá, não? Não. Muito quente, né, nega? Tá, muito quente. E esse outro aqui? Não, esse aqui também não. Né, gente? Tá? Entendi. Vou deixar, então. Na casa eu tenho um copo, então não vou levar, porque esse queijo tá mais chegado. Aham. Vou deixar a gente comer o outro primeiro. Tá. Ótimo. Vou pegar uma batata doce. Beleza. Tá aí, a nega sempre pensando no nosso jeito melhor, né, nega? Tem que pensar. Batata doce. Qual é que não desprendeu? Pai, eu posso pegar... Peguei vocês aqui agora. Ó, minha mãe tá pegando batatinha, né, mãe? Peguei as maionas, Camila, mas gosta de fritar, né? Sim. É bem gostoso. É bobo, ó. Tem defeito. É verdade. Peguei as maionas? Maior, mas gosta de fritar. É, de fritar. Falando com ela mesmo, mas... Frita, né? Aham. Mãe. Muito ruim, rapaz. Nossa, não vai levar o feijão preto que eu fazia feijoada, não? Nossa, vou fazer aqui agora? Tá. Tô muito forte também com vocês, não? Vou fazer aqui mesmo. Fita bom. Aí precisa comprar alguma coisa? Fichurau. É só um pedaço bem pequeno. Bebê, que coisa eu não uso. É. Gente, vamos guardar aqui, então, ó. Pegamos tomate, né, mãe? Tomate. Tem barulho, ó, Camila. Ó. Chegou ontem, né? Foi. Ontem, né, que chega, dia a dia aqui praia. Aqui, esse. Tá durinho? Tá. Tá bom. Beterraba, você vai levar? Não. Tem carne bonita, né, Camila? É, ó. Tá? No meio tem linguiça, ó. Esse. Frango. Frango. Meus tem linguiça, né, Camila? Ó. Aqui é uma parte só de frango. É. Eu tô com a mão de frango. É. Talsicha. Aí, eu vou levar as coxinhas e passar com a tapa? É. Tá bom, foi. Tá. Meu pai falou pra gente pegar no requeijão, essas trencas. Requeijão também? Aqui. Só tem esse aí? Aqui. 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 a gente vai fazer um macarrão eu vou pegar vai mãe, eu não sei é de morango com banana morango deixa eu ver pode fechar? pode vou levar um de morango, gente, olha tá bem baratinho é bem gostoso carvão 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 nossa próxima compra nosso brócolis já tá produzindo? tá então tá bom agora é 15 dias ah então é rapidinho né vem compramos bastante coisa né amém eu acho que o mais caro é o arroz e o açúcar né é é é é é tem isso não vamos lá comprar então os outros trens? é não precisa não então vamos lá tá bom viemos para essa parte de bebidas meu pai tá querendo pegar uns trens aqui minha mãe também tá querendo é chegamos aqui pessoal o que que você vai pegar? o que que você vai pegar? o que que você vai pegar? vai pegar um vetorês pra tomar o que que vocês querem? peraí laranja isso daqui é frutas cítricas limão acho que vou pegar um de laranja também ultimamente eu vou tudo que essa mãe vai é é pior viu ó nossa senhora agora a gente já matou aqui né pai isso mas não vai levar nada de suco não? hã? não vai levar nada de suco não? não tá laranja né que era bom levar no saco mas não tem é não tem então nós vamos passar no cacho e vamos seguir em frente é verdade água gelada água gelada parabéns vamos passar no cacho e pode desligar viu tá ó vamos lá então por enquanto gente ó tá 107 e 6 e passa só um pouquinho de trem vamos ver né ó ó peraí gente ó aqui aham estamos acabando de guardar né pai isso rapaz embalou essa cara sim agora vamos colocar ela no carro né é não vai então bata daquele jeito né tem um pouquinho nós vamos mostrar pai como é que vai tá ai ai senta cara é como sempre olha gente olha como que tá o carro mas vai ter que com o pé com a mão com a cabeça cheinha de trem e olha três carrinho de compra nossa senhora a hora esse estranho aqui é lá dentro o que? esse não é não cadê? cadê? cadê o seu caminho? tudo é na frente? é é gente ai aqui ó Gatorade ó aqui dentro eu vou tocar seria e agora? como que não fazendo? vamos tentar fazer da caminhonete da carro ai meu deus já mostram pessoal mostrei olha aqui como está cabe de milho né caminhão milho gente Mídio para as galinhas Porque tinha acabado E ainda ia ter que comprar E fazer as compras Esse aqui, olha Ele tá saindo Tá vindo carro não, viu gente Aí dentro já fechou a conta Tá mais alguma coisinha A nossa andou sempre apertada Sim, todo Todo carro Tem que ir jogando, né pai Não, filho, já deu Achei que ia ter que tomar um pouco no seu colo Né? É Aí, ó Ah, pronto Meu, nossa Agora O rodo Ali, ó Coloca ali, ó Vai na frente Salta não É credo É legal Ai, credo Show, Camilo? Olha 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 o meu caminhonete ficou aqui, ó Tá rebaixado o carro Olha como que eu vou, gente Peraí, eu vou tentar Eu acho que eu vou tentar ir, né Porque se eu não conseguir ir Minha filha, Céu Como você vai, que nem falou Minha nossa Eu nem sei também, não, mano Pera Deu Conseguiu Oi Você pegou o vetor aí? Aqui Então Dá tchau, pessoal Tchau, gente Passa mais álcool em gel aqui, ó É Álcool em gel vai pegar fogo Tão quente Verdade Dá tchau, mãe Tchau, gente Dá álcool em Passa mais álcool em também É Ô, gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Vou tentar ir nesse bequinho, né Mas Um super beijo Tchau Ah, e a gente vai fazer um vídeo Organizando as compras Mas Organizando as compras Tá bom, gente? Até amanhã, 11 horas